Vai FB, vai FB, ritima, oi vem no pique do Série Gold, oi, ahaha, Série, Série Gold Sei que tu tá chateada, você tá volada, seu ex não te deu valor como namorada Tu tá revoltada, tu tá revoltada, então, bora fazer sexo, bora, bora quebra a cama Bora fazer sexo, bora, bora quebra a cama, bora só transar, depois tu volta pra quem tu Bora só transar, depois tu volta pra quem tu Bora fazer sexo, bora, bora quebra a cama, bora só transar, depois tu volta pra quem tu Depois que tu se rebele, incorpora no pique lobo, essa mina faz cada coisa malvada, menina Confia que ela é santa, confia que ela é boba, confia que é golpe fácil, confia, bobo Vai lá, tu achou que ia macetar e viciou no macetinho Um, dois, três, mais um bobo iludido Um, dois, três, mais um bobo iludido, porra Um, dois, três, mais um bobo iludido Me pega boado, me arrasta pra treta, sequência de vapo na minha Você tô DJ que ritima, machuca, lhe feita, rebola e aqueça o caminho Me pega bordo, me pega bordo, me pega bordo, me pega bordo, me pega bordo Assim que fica bom, quando ela acompanha o pique do beat Pede só, quem toma botada e que ваши nem cada Ela tá rebite, ela se envolveu com osabel Quero arrumar um vadão, com uma satadela A porra louca da chat de shot, ela se garante, ela representa Ela fode comigo na onda do tom, toma vontade, já senta tão Assim que ficar é bom, quando ela acompanha o piqui do putão Ela fode comigo na onda do tom, toma vontade, já senta tão Assim que ficar é bom, quando ela acompanha o piqui do putão Uma louca da sua idade, já que é de maior vai sentar Eu vou matar sua idade, vou te jogar É isso que tu quer ser caralho, então hoje eu vou te maçotar A madrugada toda, glúso rồi da boca Vai ser, vai ser macetada forte, hoje eu vou te dar trabalho Se espera, na coluna é tropa, tá arrangando a capta Vai ser macetada forte, hoje eu vou te dar trabalho Se espera, na coluna é tropa, tá arrangando a capta Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou penetrar, penetrar Quero ver você copar Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou penetrar, penetrar Quero ver você gavar Puta safada que o job não quer me dar Tá comprando mil reais, mas não vou pagar Puta safada que o job não quer me dar Tá comprando mil reais, mas não vou pagar Ela é patricinha, mas amarra nisso Brota na favela pra se envolver com bandidos Se me ver num baile logo me dá condição Bebendo a calcinha quando avistar o peitão de 30 Na onda do pico ela joga, ela roça na peça, não pode descriar Fica louca de mar e ruana, vá forando lança, que é da xerequinha Na onda do pico ela joga, ela roça na peça, não pode descriar Fica louca de mar e ruana, vá forando lança, que é da xerequinha Amor, namora, vou comer toda amiga Fica louca de mar e ruana, vá forando lança, que é da xerequinha Fica louca de mar e ruana, vá forando lança, que é da xerequinha Fica louca de mar e ruana, vá forando lança, que é da xerequinha Fica louca de mar e ruana, vá forando lança Fica louca de mar e ruana, vá forando lança, que é da xerequinha Fica louca de mar e ruana, vá forando lança Fica louca de mar e ruana, vá forando lança